Onde o senhor esteve todo esse tempo? Estive em vários lugares, né? Então, aí nós vamos deixar mantido em estrigido. O senhor está doente? Eu sou hipertenso, né? E com tantos problemas que eu tenho tido, evidentemente que a saúde é extremamente abalada, né? Perco um filho, acidente com outro, prisão minha, né? Agora que o senhor assumiu a prefeitura e tem o seu filho como vice, mas no caso o senhor está sendo preso, então o seu filho vai responder, correto? Fica aquela pergunta, quem vai mandar na prefeitura? O senhor que está preso lá dentro ou o seu filho aqui fora? Os dois. Vamos lá conjuntamente. O senhor tem esperança de conseguir um habeas corpus? Nenhum. Nós temos 10, 15 dias, 20 dias, nós estamos no dia de volta. Essas acusações da licitação, aconteceu mesmo? Olha, nós fizemos tudo de uma maneira muito lícita, lícita e vamos provar na justiça que nós somos inocentes, que não fizemos nada ilícito, que não devemos nada para o erário público. Qual mensagem o senhor deixaria à população que votou no senhor e de certa forma agora vem essa acusação? Nada, agora vamos pegar firme o desenvolvimento da cidade, colocar essa cidade no lugar merecido e buscar o desenvolvimento, melhoria da saúde e melhoria da educação. Os melhores índices aí no IDEB, no SARESP e também no índice de desenvolvimento humano, no IDH. Está certo, prefeito. Algo a mais a salientar? A salientar é que nós estamos firmes para encarar esse grande desafio aqui da administração de direita solteira em face da grande adversidade que vive o país neste momento de uma crise profunda.